Olá, boa noite. Nós vamos dar início a mais um encontro do Segundas Intenções com a escritora Laura Herber, sobre a qual eu já vou falar e convidar a se juntar a nós daqui a pouco. Eu só queria dizer algumas palavras antes para quem não conhece o Segundas Intenções, é uma série de encontros que faz parte da programação cultural da Biblioteca Parque Vila-Lobos, um equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, um equipamento gerido pela SP Leituras. O Segundas Intenções acontece normalmente aos sábados de manhã na Biblioteca do Parque Vila-Lobos e na Biblioteca de São Paulo, que são as duas bibliotecas estaduais da cidade de São Paulo geridas pela SP Leituras, mas durante o período da pandemia, em respeito às leis sanitárias, ao isolamento social, a gente tem feito aqui por ferramentas virtuais, no caso aqui pelo Facebook da Biblioteca do Parque Vila-Lobos. E há dois programas, desde os últimos dois eventos que nós realizamos, o evento é transmitido não apenas pela biblioteca que sedia o encontro, mas também pelo Facebook da outra biblioteca e outras instituições. Então, este programa que você talvez esteja vendo pelo Facebook da Biblioteca Parque Vila-Lobos também está sendo transmitido pelo Facebook da Biblioteca de São Paulo, do CISEB, o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo, e pelo Facebook do Literatura Brasileira no 21, um projeto que é uma parceria entre a Unifesp e a SP Leituras. Agora, mas como a titularidade, por assim dizer, desse encontro é da Biblioteca Parque Vila-Lobos, se vocês tiverem perguntas, eu peço que mandem pelo Facebook da Biblioteca Parque Vila-Lobos. Então, é isto, eu já quero deixar também o convite para que acompanhem os próximos encontros. No dia 9 de agosto, temos um Segundas Intenções com a jornalista biógrafa do Jorge Amado, José L. Aguiar, pelo Facebook da Biblioteca de São Paulo, e no dia 23 de agosto, temos um Segundas Intenções com o escritor, romancista Fernando Bonassi, pelo Facebook, aqui da Biblioteca Parque Vila-Lobos. Já falei muito sobre o formato aqui do evento, onde ele é transmitido, então agora eu vou convidar a nossa entrevistada de hoje, a Laura Herber. Tudo bom, Laura? Olá, tudo bom, Manuel? Tudo bom? Bem-vindos todos e todas e todas que estão nos assistindo hoje. Bom, queria agradecer primeiro esse convite tão bacana, é um projeto super importante, e que bom que vocês continuem com ele aí mesmo nesse formato virtual. Legal, Laura. Eu tenho dito nos encontros que a gente faz que a única vantagem, se é que a gente pode procurar ver algum ponto positivo nessa pandemia, que é assim, encontros que a gente fazia nas bibliotecas, nas duas bibliotecas aqui, nos espaços das bibliotecas, agora, por força da pandemia e da necessidade de fazer por ferramentas virtuais, a gente pode trazer escritores que nem sempre estão em São Paulo, nem sempre moram ou estão de passagem em São Paulo. Então, a gente já fez assim, encontros com escritores que estão fora até do Brasil. Você está falando de onde? Eu estou falando de Copenhague, na Dinamarca, que eu já estou, já é meia-noite aqui. Nossa, olha só. E você está aí há quanto tempo? Eu estou aqui, eu me mudei em 2019, vai fazer dois anos praticamente agora. Legal. Então, temos aí uma, dentro do formato de Segundo as Intenções, um ponto de chegada na trajetória que a gente vai reconstituir do seu trabalho, da sua biografia, da sua relação com a literatura. Muito brevemente, Laura, para quem não conhece você, você nasceu no Rio de Janeiro, escritora, ensaísta, artista visual, professora do Departamento de Teoria do Teatro da Unirio. Você continua sendo, estando fora do Brasil? Não, na verdade, eu já não sou, eu me desliguei desse departamento, eu agora, eu sou pesquisadora visitante aqui da Universidade de Copenhague. Ah, perfeito. E também, não, e professora visitante na Universidade Católica de Lisboa também, graças aos sistemas remotos de ensino. Perfeito. Eu pressupus como nas suas biografias, em geral, aparece que você é professora de teoria do teatro da Unirio, sei que você foi um fome durante muito tempo, e eu achei que você talvez mantivesse o vínculo, mesmo estando à distância, pudesse ter mantido o vínculo. Mas, falando um pouco dos livros, são vários livros que a Laura Herber publicou, eu vou mencionar alguns, como Os Corpos e os Dias, Esquilos de Pavlov, A Retornada, Mesa de Inspeção do Açúcar e Tabaco, Teador, o Theodor, não sei se é assim se pronuncia, porque depois a gente vai falar sobre o livro, mas é o Theodor Draia, o cineasta dinamarquês, o país em que você mora hoje, autora também do livro de ensaios O Artista Improdutivo, entre várias outras obras que a gente pode mencionar e conversar mais longamente aqui durante esse papo do Segundas Intenções. Mas, como eu disse e como eu faço sempre, Laura, eu queria saber como é que foi sua aproximação com o universo da literatura, no seu caso, das artes visuais, que são duas expressões, duas linguagens, que estão muito presentes no seu trabalho, às vezes de maneira conjunta, numa intersecção, num diálogo. Enfim, como é que é a sua trajetória até se tornar autora desses livros que eu mencionei? Bom, é muito ligada à minha experiência de infância mesmo, de uma criança que gostava muito de ler, eu aprendi a ler e a escrever, e muito rapidamente comecei a escrever historinhas, já até um pouco mais elaboradas, e desenhar as minhas histórias. Enfim, então, tem um incentivo, vamos dizer, doméstico, enfim, da minha família, que liam muito, enfim. E eu me lembro muito desse prazer de ler quando criança e de ouvir também histórias, os disquinhos, um pouco essa, vamos dizer assim, um pouco da minha geração também no Brasil, não tem, acho que assim, tem a sorte de poder ter um contato muito cedo com a literatura, mas acho que também não tem nada de muito extraordinário. O que eu acho que para mim começou a ser, a se colocar muito claro que eu gostava muito realmente de escrever, desenhar e fazer alguns experimentos de livrinhos domésticos. E numa greve escolar, nos anos 80, nasci em 79, acho que eu tinha uns oito anos, talvez nasci, uma longa greve, eu passei a greve inteira escrevendo uma história mais longa. E isso eu me lembro que foi uma, assim, que foi uma primeira experiência, assim, de mais de testar meu próprio fôlego aí nesse momento narrativo. Então, inventava, gostava muito realmente de brincar, assim, com escrever e meio que perguntada sobre o que eu queria ser, eu dizia que queria ser escritora e desenhista desde os seis anos de idade, talvez, assim. Obviamente que o que para mim, na minha cabeça, era ser escritora e desenhista foi mudando, né? Assim, enfim, isso tudo foi se transformando, foi se ampliando, foi se modificando. Mas eu depois, um pouco mais tarde, com uns 13 anos, eu fiz... Eu entrei numa oficina de poesia do Chacal, que ele oferecia no Parque Lage, e fiquei um tempo, foi, assim, foi muito interessante, mas eu também logo percebi que a coisa mais performática não era para mim. Eu fazia, assim, ali, dentro daquele contexto, mas eu nunca me senti totalmente à vontade, sentia que o que eu fazia era para ser lido, mas, assim, em uma leitura silenciosa. E, um pouco depois, logo, assim, acho que com uns 14, 15 anos, eu entrei numa outra oficina literária do Ivan Cavalcantes Proença. Ele dava uma oficina literária no Rio. Vários escritores até faziam. Eu era, acho que, a mais jovem. E lá você tinha que entrar decidindo se você era prosador ou poeta, assim. Eu entrei como prosadora. E era interessante como um exercício de leitura da literatura brasileira. A gente lia muito, assim, todo naturalismo, realismo, e imitava. Era uma oficina, assim, a moda antiga. Então, imitar contos de machado, contos modernistas com flashback, com memória. Era uma oficina diferente do que normalmente. E isso foi superinteressante porque era um exercício de aprender a ler intensamente esses autores que a gente tinha que imitar. Então, como é que você vai imitar? A primeira coisa é que você vai ler muito e com muita atenção. Então, enfim. E aí, daí, eu... Depois tive um caminho mais pelas artes plásticas, mas sempre eu estudei letras, eu estudei literatura na UERJ, literaturas de língua portuguesa. e, enfim, estou sempre... Enfim, o escrever continuou sendo, para mim, realmente a minha base de tudo que eu faço. Acho que a leitura e a escrita. Você já decidiu se você é prosadora ou poeta? Acho que não, né? Não, não, não. Eu acho que eu decidi que eu não vou decidir. Eu tenho essa sensação que não só você não decidiu, como você ainda assimilou outros... Anexou outros territórios, né? Sim, sim. Acho que sim. Acho que a poesia, eu sempre... Eu sinto que é um pouco também esse lugar, talvez, assim, basilar, né? Um lugar para onde eu sempre volto, né? Depois de um tempo, às vezes, entrando na prosa. Acho que a poesia talvez seja mais a minha linguagem. A prosa é algo que eu vou sempre em direção a ela. É uma busca, é mais uma construção. E a poesia acho que se tornou um lugar, embora nem tenha uma publicação tão frenética de livros, mas é onde eu normalmente estou num elemento que eu sinto que é o meu, né? Assim, onde eu me sinto... Não que seja fácil por isso, mas onde eu estou mais constantemente. A prosa, eu tenho que, assim, encontrar ali a embocadura de uma outra forma, uma outra construção, mais lenta também exige outro tempo, né? Antes de entrar nos seus livros propriamente ditos, quando você manifestou o desejo de ser escritora tão cedo como você contou, e depois de fazer essa oficina em que você fazia esses exercícios de estilo, vamos dizer, escrevendo a maneira de alguns escritores, que escritores foram, enfim... Não sei se influências, modelos, ou admirações mesmo? Quais eram os escritores que te marcaram, assim? Nessa época, justamente, foi uma época em que eu li muito Machado. Eu gostava, na verdade, assim, os contos do Mário de Andrade foram super importantes para mim nesse momento. Foram, assim, de tentar entender como... São autores que me ajudaram a entender como funciona a literatura, como funciona a escrita, né? Quer dizer, onde eu passei de uma... Eu acho que tem um pouco isso, né? Eu me lembro de ler tentando entender como aquilo era feito desde muito cedo. Até gostaria de me livrar disso. Às vezes, eu tento ler sem prestar atenção. Ler como uma leitora, com o prazer da leitura, assim, sem outras preocupações. Mas acho que naquele primeiro momento eu me lembro que alguém me indicou perto do Coração Selvagem da Clarice, porque, obviamente, é uma jovem querendo escrever, então aparecia, obviamente, aquela sugestão. E eu não gostei nada. E eu fiquei me sentindo um pouco estranha de não ter gostado, assim. E aí alguém me falou, não, você tem que começar pelo fim da Clarice. Você pega o último livro da Clarice e, de repente, você vai gostar. E eu realmente gostei muito. Eu li logo depois A Hora da Estrela. Eu me lembro que... Esse foi um livro que eu me lembro de ter. Não acho que exatamente que tenha me influenciado, não. Eu acho que naquele primeiro momento era o meu... Assim... Eu lia muito a literatura brasileira, assim, sobretudo, alguma coisa de literatura francesa. Mas eu gostava muito do... Enfim, dos autores modernistas mesmo, nesse primeiro momento. E muito o Mário de Andrade, o contista. Eu fui ler o Mário Poeta mais tarde. Mas é um pouco... Eu não tenho nenhuma... Não sei se vocês podem acreditar no que eu estou falando, porque pode ser uma memória também meio imprecisa. Então, é... Mas e logo... Eu acho que logo depois eu me apaixonei mesmo, assim, de um autor que eu quis ler, meio que logo que entrei na faculdade, ler tudo, assim. Eu li praticamente tudo que existia naquele momento do Graciliano, do Guimarães Rosa, autores que eu quis passar por tudo. E... Então, esses aí certamente... Agora, é difícil dizer, né? O quanto... Aquilo que a gente... Os autores pelos quais a gente se apaixona, como leitora ou como leitor, não necessariamente são os que influenciam, né? Assim, os que a gente consegue, né? Incorporar algo daquilo. Então, eu tenho... É difícil para mim avaliar. Eu acho que talvez esses sejam autores que eu tenha usufruído como leitora de literatura, assim, para entender também a literatura brasileira, assim, através, né? Dos próprios livros. Aliás, você falou do Guimarães Rosa e a gente falou aqui de prosa, poesia, artes visuais. A gente, por enquanto, você falou isso ainda de maneira mais... Mais de leve, né? A gente vai falar um pouquinho mais. Mas você também tem um... Você tem um filme chamado Diário do Sertão, né? É isso? É a partir do Guimarães Rosa? O que é esse filme? Esse é um filme que eu fiz em 2003. É uma espécie de documentário fantasioso. Um documentário através, eu acho que, assim, da imaginação literária sobre o sertão e sobre o que é o sertão como esse... Como um lugar que existe e não existe, como na literatura do Guimarães Rosa. Então, eu fui até... Eu fiz um pouco do percurso do personagem Riobaldo Tatarana, que é o protagonista do grande sertão Veredas. Então, era um pouco a ideia de levar de volta o livro para aquele lugar que inspirou tanto a própria escrita do Guimarães Rosa. E testar e ver o que acontecia se você levasse de volta as histórias daquele livro para as pessoas daqueles vilarejos, daquela zona superinteressante ali do noroeste de Minas. Então, é um pouco onírico, assim, um documentário sobre essa imaginação, né? O que é esse sertão que a literatura imaginou também? É fácil de assistir a esse filme? É possível assistir em algum lugar? Eu posso passar o link, depois, se vocês quiserem divulgar. É possível, sim. Esse filme foi uma coprodução entre a Funarte e um centro de arte francês, onde eu fiquei durante um tempo como artista em residência. Agora, ele é de 2003, né? Isso, isso. Em 2003, assim, e nessa época que você começa a publicar seus livros mesmo, não é isso? Se eu estou enganado. Eu acho que o seu primeiro livro é Insones, pela 700. Isso, de 2002. O que é o Insones? Vamos começar agora, então, a falar dos livros que você publicou, alguns deles, pelo menos. O que é o Insones? O Insones, eu acho que, enfim, é o livro de quem está tentando, vamos dizer assim, entrar no campo minado da poesia ali, no começo dos anos 2000. É uma situação bem específica, acho que ali, da poesia brasileira, saindo dos anos 90. E eu estudava letras. O livro foi escrito muito nos meus trajetos, assim, para a universidade, para o ERJ, que fica ali no Maracanã, no Rio. Então, é um pouco esse cotidiano real com muitas leituras. Tem um pouco de tudo nesse livro, até alguns experimentos meio, assim, de poesia concreta. Tem muito... Ali, sim, acho que dá para ver muitas marcas de leitura. Eu acho que foi um livro em que eu estava procurando, obviamente, uma voz, um pouco tateando, então, várias possibilidades. Mas tem muito essa, acho que, assim, esses flashes urbanos, assim, também, que interrompem essa transeunte, essa pessoa que está atravessando a cidade, mas está, ao mesmo tempo, tentando ler a cidade, os sinais, assim, ao redor. Então, tem... Eu acho que é um pouco isso. Tem coisas ali que eu fiz nesse livro que eu nunca mais fiz. Tipo, esses experimentos mais de poesia concreta, e isso foi uma coisa que, naquele momento, eu achava interessante, mas fui me distanciando disso, e isso foi migrando, acho que, talvez, também para os meus trabalhos mais de artes visuais. Foi mudando. E quando começam esses experimentos com as artes visuais e a poesia? Onde começa na sua literatura? Eu acho que, assim, a questão da imagem, para mim, sempre foi fundamental e um pouco, às vezes, acho que a poesia ou mesmo a narrativa, ela funciona também como um lugar para pensar, enfim, a vida das imagens ou a nossa relação com as imagens. Certamente, enfim, os meus trabalhos mais de pesquisa, ensaios também têm a ver com isso, mas acontece também o contrário. Quer dizer, eu sou muito, vamos dizer assim, inspirada pela intensidade da leitura como uma experiência. Acho que essa é a experiência, uma das mais maravilhosas que a gente tem e que entra na nossa vida. Ela não é uma experiência fora do mundo, fora da realidade. Ela abre um outro mundo dentro do próprio mundo. Então, acho que uma parte dos meus trabalhos de artes visuais são uma tentativa de falar sobre isso. Como eu não consigo falar sobre isso? Tem um momento em que eu sinto que não é mais possível falar sobre essa experiência intensa ou intensiva, perturbadora de leitura, através do ensaio, de uma reflexão crítica, enfim, aí é que eu acho que também surgiram vários dos meus trabalhos visuais, esse mesmo sobre o sertão. Quer dizer, foi muito a partir do impacto dessa literatura, do Guimarães Rosa, enfim. Então, como é que você metaboliza essa experiência de leitura que cria um mundo tão denso para a gente que fica convivendo com aquilo? E aquilo, tinha que fazer alguma coisa com aquilo. Eu tenho um vídeo que é a partir das leituras de uma poeta argentina chamada Alejandra Pizarne, que até agora tem sido publicada em português também. Então, acho que tem alguma coisa nessa experiência de ler que é tão forte que eu preciso trabalhar isso, mas aí acabo só conseguindo trabalhar também através das imagens ou das instalações, filmes, enfim, outros procedimentos. Mas no suporte-livro, quando que aparecem essas confluências? Olha, é... Sim. Acho que ali, no Insones, apareceu nessa tentativa de usar a página, de brincar com os espaços, com os vazios. Depois isso foi... Acho que meio que talvez tenha diminuído de... Ficou menos importante ou menos visível, mas no romance que eu publiquei em 2013, nos Esquilos de Pavlov, eu incorporei completamente uma... Vamos dizer assim, tem uma linha de... Que não é exatamente narrativa, quer dizer, ela convida o leitor a tentar costurar uma série de imagens que aparecem ao longo do livro, que são uma espécie de coleção de imagens ali, criando uma espécie de pequeno museu virtual do protagonista narrador. Essas imagens nunca fica totalmente claro qual é a inserção real delas na história do personagem. Tem uma certa abertura. Aliás, é importante dizer que esse personagem é um artista visual. Então, talvez você pudesse contar um pouquinho da história desse personagem, que, aliás, salvo engano meu, ele vai para a Copenhague, né? Ele vem, ele vem para a Copenhague, exatamente. Ele foi antes de você ou você já tinha estado em Copenhague? Eu tinha... Eu morei aqui há 10 anos atrás, eu morei aqui enquanto eu estava fazendo minha pesquisa de doutorado. Mas, não, esse artista é um artista romeno, mas é de uma Romênia que é uma espécie de Frankenstein, uma espécie de montagem de vários países do leste europeu. A minha ideia era que o artista fosse um artista de um... Bom, de algum país. A Romênia, para mim, era o mais... Eu tinha mais familiaridade, mas de um país que tivesse vivido a transição do comunismo para o pós-comunismo e que tenha vivido, então, essa experiência de artista, enfim, em trânsito, saindo dessa experiência. E, claro, isso foi inspirado em vários amigos meus, enfim, que tiveram experiências mais ou menos nessa linha. A tentativa de criar um personagem artista que pudesse falar de um formato de vida artística. A gente tem, enfim, poderia falar da vida literária, etc. Eu queria falar da vida artística no que ela tinha de muito específico. Acho que isso ainda é um modelo de vida artística, que são os artistas que ficam vivendo em residências artísticas e meio que indo de uma para a outra. Isso na Europa, em um certo momento, dos anos 2000, até agora um pouco menos, talvez, esse foi um modelo muito importante. de, enfim, acabou tendo um impacto, eu acho, que grande na vida e no trabalho dos artistas, vindos de vários lugares diferentes. E a minha ideia era tentar, então, pensar sobre isso. Eu mesma vivi essa experiência como artista, mas eu não queria escrever um livro que fosse uma reflexão baseada no meu ponto de vista, na minha experiência pessoal. Eu queria inventar uma experiência que me permitisse manejar mais questões do que as minhas próprias. Obviamente que tem muita coisa da minha percepção, das minhas observações, mas eu queria um artista um pouco vindo de um outro contexto também, com outros problemas, com outras confusões, outros desafios. Então, o livro, mas esse artista acaba que o livro fala de vidas, tem anedotas, tem histórias reais de artistas muito obscuros. O livro é sobre artistas, em geral, absolutamente desconhecidos. Um ou outro são artistas que, se você procurar, você vai encontrar mais informação, mas muitos desses artistas desconhecidos são reais também. Então, é um pouco uma espécie de história da vida artística contemporânea, mas numa forma livre, ficcional, novelesca, meio farsesca também. Você tem um trabalho, que eu acho que é de caráter mais ensaístico-acadêmico, sobre o Geracim Luca, que é um poeta, escritor, artista, romeno, justamente. Por que você tem essa relação com a Romênia? Você tem uma familiaridade... Dos países do Leste de Ouroveio, que eu tenho uma familiaridade. Daí, na hora que você falou isso, eu não tinha feito a conexão entre a personagem do protagonista, que é o Cipriamo Molescu, do Esquilo de Pávola, e o Geracim Luca. Por que essa relação com a Romênia? Foi muito por causa do Geracim mesmo, porque eu fiz meu mestrado sobre esse autor, um poeta, enfim, mais conhecido como poeta, mas um artista, porque fez muito mais do que, mas, vamos dizer assim, como base, ele era um poeta. E, por causa do Geracim, eu quis entender muita coisa da literatura romeno, eu acabei realmente me enfronhando nisso. Tinha um amigo romeno, fui a Romênia, fiz pesquisa lá sobre o Geracim. Então, eu tinha uma certa... Uma noção um pouco melhor, vamos dizer assim, do que era o... Enfim, uma certa ironia romeno, um certo tom, aquilo me... Mas me chegou. Mas, vamos dizer assim, o meu interesse literário foi motivado... Eu gostava já de uma certa literatura do leste europeu antes de ler o Geracim. Ele escreveu, na verdade, muito em francês. Ele migrou nos anos 50 para a França. E, na verdade, ele detestava a Romênia, não queria voltar. E, bom, toda a questão do conflito era um poeta de origem judaica. Depois, quando entra o regime do tchau-tchisco, você tem realmente uma questão para todos esses artistas. Então, mas eu quis ir. Eu falei, não, eu quero saber o que é. O que é esse lugar um pouco assim? Qual era a questão? Quais eram as discussões? Enfim, e aí foi muito interessante. Eu fui visitar a Romênia a primeira vez no dia em que a Romênia entrou para a União... Entrou para o... Mudou a moeda. Enfim, agora já não estou mais me lembrando direito. Sei que, assim, foi uma... Era um momento de transição muito estranho. Bom, é um lugar muito... Onde tudo é muito radical, né? Tiveram um regime muito duro, né? Mas, enfim... Mas, então, eu já tinha feito pesquisa, conheci o lugar, conhecia várias pessoas. Achei que ali eu podia... Eu ia me sentir mais ou menos à vontade para, enfim, para usar alguma coisa do que eu tinha captado, assim. Mas, ao mesmo tempo, com uma liberdade de inventar, que eu acho que se eu estivesse falando de uma personagem brasileira, eu ficaria muito mais presa, talvez, numa realidade real. Duas perguntas, assim. Uma, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Sim, você já falou por alto desse périto aí do seu personagem, que é um personagem de um artista romeno que vai para a Dinamarca. Eu queria que você falasse, por favor, explicasse um pouco, até se você pudesse mostrar, se você tiver aí o exemplar do livro, o uso que você faz da fotografia desse livro. Queria saber se esse uso, que me lembra, pelo caráter oblíquo, né? As imagens não estão ilustrando a narrativa. Elas têm uma função expressiva um pouco diferente. Isso é uma coisa que alguns escritores fazem, né? A gente tem o Zebads, talvez seja a maior referência, mas, enfim, eu acho que o Bernardo Carvalho já fez. Não sei se você conhece um romance chamado História Natural da Ditadura, do Teixeira Coelho, que é um livro interessantíssimo também, que faz esse uso. Isso é uma coisa muito marcante, né? Porque é uma forma de... ambígua de representação, porque inicialmente, quando você abre o livro, você acha que aquilo vai ter um caráter de reiterar o que está dito na narrativa. E, às vezes, tem um caráter contrário, criar um ruído, uma dissonância, uma dificuldade de entender. Às vezes, a imagem, ao invés de ilustrar o texto, ela torna o texto mais opaco, às vezes. E eu acho que isso faz parte do movimento do livro, né? Sim. Eu mostrei um pouquinho, não sei se deu para vocês verem, né? Por exemplo, assim, aqui, bom, enfim, é uma coleção de imagens e é uma coleção de imagens onde eu realmente misturo. É um pouco... De uma certa maneira, a coleção de imagens do livro, ela não revela, porque não é que há um segredo, mas ela recria aqui o campo de materiais que eu mesma usei para compor a narrativa, que é feita de várias micro-historinhas, né? Vamos dizer, essa é a história de um artista que vai costurando uma série de histórias de outros artistas, ou com quem ele convive, ou histórias que ele ouviu. Aqui, por exemplo, esse aqui é um desenho de um caderno do meu avô. Meu avô era um triestino, mas viveu, assim, de uma família de origem húngara. Então, viveu em escolas internas na Áustria, na Hungria. E eu fui usando. Tem algumas imagens de manifestação, que são imagens do Carl Eric, que é meu companheiro, imagens dos anos 70 de manifestações aqui na Dinamarca. São imagens que eu mesma fui um pouco juntando. Eu acho que, assim, o livro também, a relação para mim com as imagens era de tentar trabalhar esse potencial narrativo das imagens. Cada imagem ali daria um outro romance, mas é um pouco ativar essa carga romanesca de algumas imagens, dos retratos, mas, às vezes, também uma imagem de uma pessoa colada num muro, uma posição estranha. Aquilo ali pode ser tanta coisa. Quer dizer, essa latência de histórias que estão dentro das imagens. O livro também fala um pouco sobre isso. A própria epígrafe que fala sobre... Tem tantas histórias não nascidas, que é uma epígrafe do Bruno Schultz. Essa ideia também tem um pouco a ver com essas histórias que vão brotando, às vezes, às vezes de um boato, às vezes de um ouvir dizer, às vezes de uma meio que lenda urbana, às vezes são as experiências que os artistas contam uns para os outros. Tem muito isso. Tem um artista que aparece dentro do livro que é um artista que trabalha fazendo só esses livrinhos flipbooks, esses livrinhos de imagem que você vira as páginas e aparece uma historinha, que é um artista que existe de fato. Esse artista visitou uma das residências em que eu... Então, um pouco... E aí, esses artistas que aparecem numa residência, você reencontra depois, anos depois, em outro lugar, vão virando pessoas reais e irreais. Mas, um pouco, acho que as fotografias acompanham esse movimento. Elas trazem uma... Tem uma materialidade. É muito o que o Sebald trabalha, a questão dos resíduos materiais da história. Às vezes, um resíduo absolutamente insignificante, insignificante, não sei, um paralelepípedo na grama. Mas, de repente, tem toda uma história por trás desse paralelepípedo perdido na grama. Então, um pouco... Claro que aqui eu jogo, às vezes, com imagens que são mais assim... Tem uma carga de sedução mais imediata. Tem uma gueixa de costas. Enfim, tem uma série de imagens que, às vezes, vão se encaixar na história do livro. Às vezes, vão ficar um pouco deslocadas mesmo. Eu tenho a impressão, por exemplo, no Zebald, que é um autor que trabalha com a questão da memória e do trauma, a sensação que dá é que ele usa a imagem também desse movimento ambíguo em que ele está falando de conteúdos traumáticos de famílias, comunidades, povos, etc. Mas, só para pegar alguns livros em que ele fala, por exemplo, sobre famílias que viveram na Segunda Guerra Mundial. E aquela imagem é como se a imagem fosse uma tentativa de dar mais presença e materialidade a uma memória que está ofuscada por traumas, etc. Está recalcada, talvez. Mas, curiosamente, aquilo que deveria tornar a memória mais concreta se torna ainda mais opaca, distancia, mostrando como a memória, às vezes, é um bloco é um bloco impenetrável, que só se aparece através das fissuras deste bloco. No seu caso, e aí que eu acho muito interessante e que diferencia muito o seu trabalho, embora superficialmente possa aparecer com o do Zebra, tentando um paralelo entre o que você faz no Esquilos de Pavlov e o que você faz na sua poesia, é que você é uma autora que trabalha com questões que são comuns a todos nós, a questão do corpo, da morte, etc., mas você leva em consideração uma coisa que os escritores, em geral, não usam, que é o fato de que nós convivemos com coisas, pessoas, mas também com imagens e obras. Elas são tão importantes na nossa vida quanto pessoas e coisas. Tão importantes como a cidade, o bairro, a rua que a gente vive ou as pessoas com quem a gente convive são as imagens com as quais a gente convive, os livros que a gente lê. E o seu trabalho tem um sentido político que não é explícito, mas é absolutamente onipresente, que é como a imagem... Existe um uso desta imagem e uma banalização da imagem que traduz sensação, desejo, enfim, luto, seja lá o que for, e isso entra na composição da sua personagem, da sua narrativa, do seu poema, seja lá o que for. É um gesto de escrita que às vezes parece meio metalinguístico, no sentido de fazer referência a outros artistas, outros poetas, mas, na verdade, é porque nós somos fruto também do nosso convívio com outras obras, com imagens e tudo. E eu acho muito interessante isso no seu livro, porque a constituição da subjetividade, ela está ligada a imagem naquilo que ela tem de singular e perturbador, mas também naquilo que ela tem de banalizador, porque a gente vive num mundo que banaliza imagens. Eu acho muito interessante isso e como isso está presente, seja nesse seu romance, seja em seus poemas, que podem ou não fazer uso de imagens. Eles às vezes fazem isso através do uso de textos de outros autores, na forma de um epígrafe, de uma citação. Eu acho interessante esse lado que você tem de uma metalinguagem que tem um sentido crítico, reflexivo em relação ao próprio uso que o sistema da arte, o sistema social faz da mensagem expressiva, seja literária, seja arte visual. Eu adorei, fiquei super feliz com a sua leitura, porque eu acho que tem, às vezes, uma confusão de achar que quando você na literatura, está falando de literatura, que você está fazendo um trabalho que é, vamos dizer, mais difícil, ou uma coisa super pedante, ou acadêmica, e eu acho que é todo o contrário. Eu acho que eu fui para a universidade, eu acho que eu estudo literatura e tudo, mas tudo deriva desse contato intenso e super passional com a literatura e com os livros, e de afirmar que isso é um espaço vital mesmo. Isso eu acho que é acessível. Agora, ler intensamente é quase um luxo. A gente também vai colocando tanta coisa entre nós e os livros, tem sempre alguma coisa entre nós e os livros, mas eu acho que tem momentos em que essa relação ela é absolutamente assim, ela é muito, vamos dizer, ela ganha uma intensidade que você não consegue recusar, que é um encontro total. Eu acho que, para mim, tem a ver com isso, quer dizer, falar de outros autores não é porque eu estou tentando fazer, de repente, uma constelação, às vezes eu nem falo dos autores que são os meus prediletos, etc., mas essas coisas fazem parte, de fato, da nossa vida, quer dizer, a gente convive com isso, a gente convive com aquilo que a gente sente lendo, com aquilo que a gente pensa sobre o que a gente leu, isso não é mais, para mim, isso nem é mais abstrato do que outras coisas, isso que você estava falando, quer dizer, tem a cidade, tem, sei lá, tem as coisas concretas e tem as coisas que você sente, os livros que você lê e os filmes que você viu, a gente também é feito dessas experiências, isso não é uma pedanteria, como dizem os nossos vizinhos, pode até ser também, bom, a pedanteria também faz parte da vida, mas eu acho que o que me interessa é essa experiência de tentar, então, esses personagens, esse personagem artista, que é um personagem que está quase dentro de uma bolha claustrofóbica das artes, ele vive o tempo inteiro nessa dimensão, também tem uma coisa assim do exagero, de saturar isso, agora, eu acho que também por outro lado, isso que você estava falando, eu acho que talvez até um dado de uma política da literatura, para mim, tem a ver com, pode ter a ver com fazer poemas que tenham a ver com questões de conjuntura, com questões de alguma comoção indignada, assim, mas tem a ver também de deixar o sentido em aberto, isso não significa ser neutro, eu acho que hoje a gente está vivendo muito essa, até agora se parou um pouco de falar, a questão do, quer dizer, a neutralidade em política é uma coisa, mas a neutralidade, mas a abertura de sentido é outra coisa, e sem abertura de sentido não tem literatura, não tem espectador, não tem leitor, enfim, não tem, não tem nem imagem, na verdade, que o que você tem é puro fanatismo e é um sentido único e todo mundo tem que ver igual, pensar igual, ler igual, então, eu acho que a minha poesia às vezes é esquisita, eu mesma lendo falo, nossa, o que é isso? Coisas estranhas, assim, você andou escrevendo, dá um exemplo, agora, será que eu vou conseguir? Sabe por quê? De coisas estranhas, então, eu acho que o meu livro, eu gosto de coisas esquisitas também, eu acho que me dá um certo alívio, porque as coisas começam a fazer tanto sentido, fica tudo tão redondo, começa a ser meio desesperador, aí alguém, de repente, eu me levou contar uma anedota sobre o quanto eu estava fazendo o Diário do Sertão, eu fui entrevistar um senhor de uma cidadezinha que tinha, ele tinha alguma memória do Manuelzão, a região ali toda de, não era Cordisburgo, acho que era, era mais para cima e ele tinha trabalhado na construção de Brasília e estávamos nessa conversa entrevistando e ele começou a falar no meio da, contando essa história de que trabalhou na construção de Brasília, ele começou a dizer que ele era um sapo, assim, de verdade, no meio da entrevista ele falou, não, eu era um sapo, eu falei, é, está dizendo que ele era um sapo e comecei a perguntar, eu sei que foi uma entrevista absolutamente psicodélica porque a gente foi da construção de Brasília até a experiência de sapo desse senhor que, enfim, totalmente delirante, mas esse tipo de situação eu acho muito interessante, quer dizer, você está lá perguntando alguma coisa muito concreta sobre uma experiência e tal e de repente, assim, vai para um lugar do estranho, aquilo pode te levar para dentro de um conto do César Aira de onde você nunca mais vai sair, assim, um pouco esse tipo de situação muito, né, que você está ali meio dentro de um controle da realidade e de repente se abre uma portinha onde tudo pode acontecer, a partir do momento que ele disse que ele era um sapo, né, enfim, estava todo mundo filmando e tal, continuamos ali, ficamos ouvindo uma história, assim, incrível do, enfim, desse senhor e eu acho que essas coisas são, essas coisas me interessam, acho que às vezes na poesia tem um lugar para isso, para você ir de um lugar, você vai, né, a poesia, não há uma expectativa de continuidade no poema, né, assim, muito menos do que no romance, né, ou na narrativa em geral, então você pode realmente estar falando num poema de, não sei, de um espadachim e no verso seguinte estar falando de uma, enfim, de um frasco de shampoo, enfim, como essas coisas se ligam, né, isso está ali num intervalo de mistério que você tem que saber dar esse salto, mas eu acho que essas, às vezes esses saltos funcionam, assim, você consegue ter um momento de pouso, né, às vezes não, aí eu acho que às vezes, né, às vezes tem uma certa estranheza, eu acho que dos meus livros estranhos, dos meus, alguns poemas, por exemplo, da Retornada, que eu não achei para a gente ver aqui, eu acho que jogam um pouco com isso, mas não no sentido de jogar, de testar o leitor nisso, não, mas abrem essas portinhas, assim, que vão para não sei onde, né, esse livro que eu fiz, que é o Theodoro Theodor, né, que é uma brincadeira com o verso do Bandeira, e que é sobre o Theodor Dreyer, esse cineasta que eu fiz meu doutorado, tá aí, outra experiência, eu fiquei muito tempo nos arquivos desse cineasta, e esse cineasta tinha uma obsessão arquivística, então, ele passou 26 anos preparando um filme sobre Jesus, ele nunca filmou, mas ficou absolutamente obcecado em coletar imagens. Posso pedir para você apresentar o Theodor Dreyer? o driver cineasta, assim, claro, ele é um diretor, ele é um diretor, assim, super, ele foi muito conhecido, assim, né, que é um diretor que pegou desde o cinema mudo, né, e fez a transição para o cinema falado, ele tem um filme muito famoso que se chama Paixão de Joana Dark, que, com um filme de rostos, rostos em close-up, muito, enfim, muito aproximado e é um primeiro filme em que aparecem atores sem maquiagem em close-up, inclusive, ele fez depois alguns outros filmes de um chamado Gertrude, um chamado Vampiro, enfim, vários temas muito diferentes, assim, com uma atração meio por essas questões meio góticas, religiosas, às vezes, e, bom, e sempre por essas figuras icônicas, assim, obviamente, ele tinha que tentar fazer um filme sobre Jesus de Nazaré, sobre processos, era muito interessado nos tribunais, nessas situações, então, o filme dele seria sobre, na verdade, o interrogatório que é feito quando Jesus é preso, e eu fiquei muito tempo pesquisando nos arquivos do Dreyer, então, com essas caixas, envelopes, ele guardava essas imagens dentro de envelopes, às vezes, dentro de um envelope tinha outro envelope, que tinha outro envelope, que tinha um envelopinho, e, então, era um sistema que não funcionava muito, para quem está pesquisando, era maravilhoso, eu ficava alucinada, porque vários envelopes nunca tinham sido abertos, e, então, eu fiquei, enfim, quem já pesquisou em arquivo, assim, de artista, sabe que é um prazer, é uma emoção, é uma perdição, você fica completamente afundado naquilo, parece não ter fim, e eu acabei fazendo um livrinho um pouco sobre esse arquivo, que era um arquivo muito, muito, assim, peculiar, né, porque ele, nesse processo de pesquisar a vida do Jesus, foi juntando tudo, assim, e milhares de imagens de pescadores em Israel, e aí, no meio disso, vinha um frade que gostava de usar vespa e que morava em Israel, trabalhos de engenheiros, como as mulheres se depilavam, enfim, no passado longínquo, então, assim, era maravilhoso, porque era uma ilha de edição não linear, e era muito difícil transitar nesse material, para quem estava pesquisando, eu tinha, não podia ficar só ali naquela, naquele prazer dos encontros, assim, ao acaso, mas, então, fiz lá a minha tese, tal, usei o arquivo, tentei pensar sobre ele, mas eu queria muito, assim, tinha uma coisa da experiência de estar no arquivo, que era muito difícil de mostrar, para quem fosse ler a minha tese, e tal, e que eu achei que tinha alguma coisa ali de muito interessante, então, eu fiz esse livrinho que é uma espécie de tentativa de descrever, vamos dizer, uma hora minha naquele arquivo, o que eu vou vendo, o que eu estou vendo, quais são essas coisas, então, começa com uma citação sobre, uma citação não, na verdade, uma citação inventada por mim mesma, de uma, sobre os cabelos de uma atriz dessa época do cinema mudo, que aparece, em alguns dessas pastas do dry, e aí eu vou falando armário de ferro, armário com caixas de papelão organizadas em letra cursiva, são envelopes, são envelopes uns dentro dos outros, enfim, são reportagens soltas, revistas de história, e vai indo, e aí, de repente, eu entro, de fato, nas imagens, é uma pietá de 1585, é um quadro de Delacroix, é uma foto de um método, onde se vê o método de ensino de hebraico por uma professora chamada Miriam Makiri, quer dizer, você, é um passeio, vamos dizer assim, um pouco curioso por esse arquivo, porque eu não tiro nenhuma conclusão, eu realmente, aqui eu tento reproduzir a experiência do contato com esse arquivo, então, eu acho que tem uma certa estranheza, o livro é muito, é uma linda edição, eu sou super orgulhosa do trabalho da Quelônio, que é esse editor aqui, faz os livros assim, com os métodos assim, tradicionais, dos tipos móveis e costurado, e acho que tinha muito a ver com... Para quem não conhece, a Quelônio é uma editora de São Paulo, os editores são o Bruno Zeni e a Silvia Nastari, que tem uma... Eles têm uma máquina que é uma linotipo, aquela máquina com os tipos móveis de chumbo, assim, que a pessoa senta, digita num teclado e daí vai formando as linhas que depois vão formar aquela caixa que imprime a página, então, impressão manual e artesanal, que tem uma máquina, mas, de qualquer maneira, tem um processo muito mais... não tem as mediações que o meio digital tem, e as edições são primorosas, não é, Laura? São umas coisas maravilhosas. São lindas, são lindas, eu realmente... Eu acho que vale a pena conhecer, porque é um trabalho realmente incrível, eles fizeram um livro que super, assim, com a capa super sóbria, assim, um pouco parecendo, um pouco o clima desse arquivo, né? Então, eu acho que é um livro extremo, que é um poema, mas é uma espécie de descrição daquilo que é encontrado, né? Não tem uma mensagem, não tem um ponto de apoio, assim, nem emocional, é isso, assim, realmente tem uma certa estranheza. Às vezes, eu acho que a estranheza está nessa... até numa certa... nas associações, né? Assim, sonoras, mesmo que eu vou perseguindo e que elas não fazem sentido, no sentido, assim, de, não estou tentando definir uma certa... um significado, mas tem uma perseguição, assim, daquilo que atravessa a língua, a nossa relação, intuitiva mesmo, que eu tenho, na hora de escrever poesia, isso me guia muito, então, muito mais, às vezes, do que o sentido, é essa atração de uma palavra por outra, e isso, às vezes, gera versos estranhos, um pouquinho. É, eu acho que aí é um livro muito particular, porque tem essa relação, justamente, com o arquivo de um cineasta que você pesquisou, né? Então, é um livro todo particular, ele é um objeto em si, ele é uma espécie de organização desorganizada do arquivo, né? Porque é uma organização sua, ela não é um sistema classificatório, ela tem, entra em questão aí, justamente, o olhar classificatório, só que por um critério que não é universalizável, é seu, pessoal, poético, né? Agora, se a gente quiser buscar, talvez, questões mais, que se oferecem mais de pronto, assim, para o leitor, eu acho que A Retornada é um livro que tem, ao mesmo tempo, essas referências poéticas na obra de outros autores, mas, ao mesmo tempo, tem questões ali sobre a questão, sobretudo a questão do corpo, da morte, coisas ali, acho que ali, e esse é um livro que foi marcante na sua trajetória, e eu queria saber o que chama A Retornada, em primeiro lugar. Aliás, o que chama A Retornada e por que O Esquilo de Pavlov chama O Esquilo de Pavlov? Está dentro do livro, tem a explicação. Eu sei qual é, você não pode dar a explicação. Posso dizer que dentro do livro a explicação é que, bom, tem uma que é o seguinte, é o nome de um drink, os Esquilos de Pavlov de um drink inventado, mas tem a ver com esse grande experimento que são essas residências artísticas, que são diferentes das residências de escritores, que em geral têm duração mais curta. Para os artistas visuais, essas residências se tornaram realmente uma espécie de moradia de que você vai pulando de uma para a outra. E eu vi, eu tentei encarar isso como um experimento. Então, obviamente, que tem uma personagem que é uma espécie de dona de uma dessas residências ou idealizadora e que ela faz desses artistas cobaias, de fato. Então, tem um pouco essa referência ao próprio Pavlov, não são cachorros, mas, enfim. Mas, na retornada, são muitos retornos, porque tem o retorno de autoras, para mim, importantes, como a Silvia Plata. Então, tem esse retorno a um certo tipo de leitura, mas tem um retorno muito concreto. Tem um poema final, que é um poema sobre um retorno a vida, literalmente. Até a minha experiência, a experiência que está na base desse livro, é uma experiência que eu vivi de coma, de uma crise aguda, uma doença aguda, e que me levou a ficar em coma durante, enfim, há um certo tempo, não tanto tempo assim. Hoje, essa experiência se disseminou por causa da Covid. mas é uma experiência de retorno, de retorno ao próprio corpo, de retorno à vida, e de retorno de um lugar de onde você nunca saiu, mas está voltando. E é um retorno, vamos dizer assim, para mim, também à escrita dos poemas, depois de um certo tempo. Eu acho que onde os livros, onde essa deriva do sentido, ela acaba encontrando, acho que, uma forma de se comunicar com o leitor, é porque muitos dos meus poemas são muito líricos, então tem um chamado para o leitor muito forte, tem uma questão de relações, de tensões, às vezes, também amorosas, e isso da lírica para mim foi importante, porque quando eu publiquei Os Corpos e os Dias, que foi um livro que eu escrevi fora do Brasil, eu publiquei primeiro na Alemanha, quando eu voltei para o Brasil para publicar, assim, muito lírico, foi meio, não tinha um ambiente para receber, eu acho que a poesia estava muito mais, estava muito mais fechada em alguns parâmetros, assim, do que era interessante, acho que hoje isso se abriu muito mais, está muito mais diversificado, acho que há pesquisas, há vozes, isso é muito interessante, naquele momento acho que era, estava tudo muito policiado, e o lirismo não estava muito, assim, não tinha muito esse lugar, tinha um, acho que, então, mas... O que você acha de você ler algum poema que você, que você, que esteja dentro dessa, dessa atmosfera que você mencionou agora? Então, eu acho que eu posso ler aqui o Mesa de Inspeção do Açúcar e Tabaco é um conjunto de poemas que pode ser lido, assim, realmente são poemas que se, que criam um certo percurso lírico, assim, não são poemas muito independentes, eles funcionam soltos, mas eles fazem parte de um percurso, como nos Corpos e os Dias também. Vou ler aqui, vou começar, vou abrir, então, esses primeiros versos, primeiros poemas curtos, né? Diga o tempo para dispor os corpos e trazer o vinho. Será ouro sobre azul, tabaco, noite e breu, sombra com sombra. Volto para o seu século como se voltasse para casa e digo o que não penso. Te espero chegar com âmbar, baunilha, mel, férias dessas dúvidas. Temos um talento para arder em ironia, e dizer mais do que vemos. Enfim, por aí vai. São vários versos, assim, quer dizer, tem um endereçamento para alguém. Eu acho que aí também que as coisas não ficam completamente, assim, soltas, sem ancorar em lugar nenhum, né? Agora, mas também com relações, aí, vamos dizer, com elementos fora do contexto lírico, né? O ouro sobre azul é uma referência à arcade, né? É, bom, mas é uma, tem aqui, eu uso aqui na epígrafe, né? Eu quis reenviar, né? Essa aí para o seu contexto, né? Tem uma, uma citação de um governador da Paraíba de 1700, né? Numa carta que ele disse, será ouro sobre azul e será por meio mel pelos beiços para que eu também lhe ponha, né? A voz me ser na mesma parte o açúcar. que são essas imagens maravilhosas, né? Do século XVIII, às vezes anteriores também, né? De, em que, né? O comércio das especiarias, eles entram, eles têm todo esse vocabulário que é extremamente sensual, sensorial e lírico, né? Então, tem essa, esse jogo com essa, vamos dizer assim, com os sentidos, né? Do cheiro do tabaco, açúcar e toda uma, uma relação assim, sensorial, corpórea. Então, tem, tem mais a ver com isso. Perfeito. Da retornada, você falou que você está sem o livro aí, né? Eu estou sem o livro aqui para ler, é uma pena, eu não achei. Laura, mas acho que você deu uma boa ideia, assim, do teu trabalho poético, acho que a gente deu para, aqui dentro do contexto aí, dos limites que a gente tem aqui no Segundo das Intensões, acho que deu uma boa ideia. Agora, eu queria te perguntar sobre a questão do teatro, porque até na apresentação, eu tive que tirar a dúvida se você continuava trabalhando com teatro na universidade, e essa é uma linguagem, digamos assim, sobre a qual você não falou, né? Você falou do seu filme, que é o Diário do Sertão, falou do trabalho com artes visuais, tanto como ensaísta, quanto como artista mesmo, como poeta, como prosadora, e o teatro? Como surgiu? Por que você foi dar aula de teatro em dado momento? Qual é a sua relação com o teatro? É que, na verdade, eu até dava aula de questões de cena, arte da cena e espetáculo, mas, na verdade, dentro da Unirio, esse departamento onde eu fui professora há vários anos, ele tem uma... ele tem uma... dentro do currículo uma série de disciplinas de artes visuais e de teoria da imagem, então, na verdade, eu era responsável por essa parte dentro de um departamento de teoria do teatro, quer dizer... Então, eu, na verdade, nunca fui uma pesquisadora de teatro, eu tenho uma leitura, enfim, trabalhei, era o departamento, mas eu estava muito mais responsável por essa parte de história da arte, as discussões mais de artes visuais, também das relações entre o teatro e a imagem, mas não é exatamente uma linguagem com a qual eu, assim, com a qual eu trabalhei, não. Então, também por isso não apareceu. E um outro aspecto que a gente não abordou aqui, você mencionou várias vezes, mas não falou, claro, não falou diretamente, é sobre o seu trabalho ensaístico, né? Eu mencionei na nossa abertura o seu livro de ensaios O Artista Improdutivo, que é um livro relativamente recente, né? Não me lembro de que ano que é agora. Sim, foi desse ano, né? Estou ficando louca com a pandemia também, mas é desse ano. Eu fiz uma, eu fiz uma, claro, para preparar a conversa com você, eu ouvi muitas coisas, e você falou uma coisa que me agradou imensamente, porque eu também sinto a mesma coisa, eu não vejo as pessoas tendo essa sensibilidade ou esse sentimento, que você falou que você às vezes se comove numa entrevista que você deu, agora eu não vou me lembrar para quem, acho que talvez tenha sido para a Mariana Mendes do site Bonde Lê, que você fala, você tem uma editora, né? Uma editora e você falou assim, eu vejo que as pessoas que fazem revisão às vezes lidam com o ensaio como se fosse uma coisa fria, uma coisa diferente do livro de poesia, do livro de prosa, etc. E que você disse, e aí eu compartilho integralmente com você, integralmente com você, assim, você às vezes tem emoção ao ler o ensaio, e eu tenho desde a adolescência um ensaio bem escrito sobre, seja um ensaio mais pessoal, um ensaio sobre arte, sobre literatura, poxa, eu fui marcado pela leitura de ensaístas, desde os clássicos brasileiros, Otto Maria Carpô, Sérgio Buarque, António Cândido, Assim, desde esses autores, enfim, Anatoa Rosenfeld, né? Mas até esses autores mais recentes, assim, eu acho que o ensaio, às vezes, o insight ensaístico é uma coisa que te deixa, que tem um impacto tão forte quanto o próprio objeto sobre o gole tá falando, muitas vezes, né? Às vezes, assim, aquela iluminação, aquela sacada, vai pra falar uma linguagem mais prosaica, são sacadas que são, tem um impacto estético mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é a sua, o seu trabalho ensaístico, assim, que eu tô, temas, eu sei quais são, enfim, mas eu queria que as pessoas aqui eu vissem pela sua, pela sua voz, temas que você aborda, quais são os autores que você costuma ou estudar, ou discutir, enfim, quais são os temas que estão no artista improdutivo? O artista improdutivo, bom, eu realmente tenho, acho que a gente, a gente faz essas separações e em outros, na França, o ensaísta é considerado um escritor, né? Que deveria ser sempre, porque é um escritor, por pior que ele seja, possa ser como escritor, mas eu acho que, assim, não tenho, eu não faria essa hierarquia, o ensaísta mesmo, ele tem, ele precisa da escrita, né? Tanto quanto, e o ensaio é um gênero muito, assim, tem algo de enigmático no ensaio, o ensaio mesmo, o ensaio que se coloca, assim, dentro do risco que é escrever um ensaio, que não é um artigo onde você tem uma hipótese e vai chegar a uma conclusão através de uma comprovação de nada, é um percurso que você faz, né? Meio, assim, desamparado de uma certa forma, então, a escrita é a grande aliada também do pensamento, ali, Quer dizer, tem uma relação entre pensar e escrever que é super intensa e que é muito, é muito interessante, então, acho que sim, o ensaio emociona porque pensar é emocionante, essa ideia de que, né, a teoria é uma coisa fria e a poesia, ou enfim, sei lá, a poesia também pode ser meio fria e a teoria pode ser super quente, mas, assim, quando a gente pensa, a gente também se emociona, né? Acho que pensar é um tipo de emoção, inclusive, enfim, refletir, questionar, criticar, isso tudo é movido também, né? A emoção, a reflexão é um tipo de emoção também, mas o artista improdutivo para responder, né? Então, ele tem esse ensaio que dá título que é sobre essas relações, eu tento investigar um pouco, atravessar, criar uma espécie de panorama, assim, das relações entre arte e trabalho, né? Tem um pouco uma base, assim, de leitura marxista da questão do trabalho, assim, né, em Marx, mas eu não entro muito aí, mas eu vou pegando uma série de exemplos, né, de como o trabalho é uma questão contemporânea, mas foi uma questão moderna, muito importante, também para a arte, e como é que vamos dizer assim, dentro de um contexto, né, atravessado pelo, pela aceleração, né, assim, pela destruição que é acelerada também do próprio, vamos dizer, do próprio modelo de trabalho, né, que a gente conheceu até pouco tempo, que está acabando, né, como é que o artista ao mesmo tempo virou uma espécie de modelo para uma, para esse experimento neoliberal, do mundo, alguns chamam de pós-trabalho, né, ou do mundo pós-emprego, né, quer dizer, as pessoas trabalham sem parar, mas você tem cada vez menos o emprego formalizado, como a gente conhecia, então, mas aí eu tento pensar como é que também os artistas vão se sentindo atraídos de novo por essas imagens e noções e gestos de preguiça, começam a pensar de novo o lazer, começam a pensar o não fazer, a não produtividade, porque o artista foi também totalmente capturado por essa lógica da superprodutividade, mas eu tento pensar assim, como é que os próprios artistas se colocam dentro dessa discussão, se eles se veem como uma classe trabalhadora da classe criativa, vamos dizer, tem essa discussão, então, esse é um ensaio mais longo, mas tem ensaios bem variados, tem um ensaio sobre os desenhos da Rosana Paulino, artista de São Paulo que eu gosto muito e ela tem os desenhos que são de embriões onde você tem uma hibridização entre humanos e insetos que são muito interessantes, tem um ensaio, eu tenho uma certa pesquisa sobre o desenho, mas esses dois ensaios, por exemplo, são totalmente diferentes na forma, na estratégia, na voz, muito, então, também dentro do ensaio eu trabalho de formas muito diferentes, o do artista produtivo é mais uma apresentação também histórica dessa discussão, enquanto que o outro é uma espécie de reflexão muito mais livre, de contato com esses desenhos dela, tem um texto sobre uma homenagem ao Tunga, artista também, tem um texto sobre uma galerista que foi muito importante na transição do eixo da arte contemporânea da Europa para os Estados Unidos chamada Iliana Sonabena, então, tem alguns textos que são sobre as instituições artísticas, o modo como a arte existe no mundo e outros são mais sobre determinados trabalhos, então, é bem variado nesse sentido, é uma coletânea, alguns textos eu escrevi para algumas revistas, assim, nas quais eu venho colaborando e eu acho que para mim das coisas novas e muito prazerosas, assim, foi realmente uma descoberta para mim, foi começar a escrever crônica esse ano para o Suplemento Pernambuco, eu publico todo mês uma crônica e é onde eu me sinto talvez mais, assim, feliz na prosa, porque é onde eu posso trabalhar alguma coisa que tem no ensaio, mas de uma forma, assim, muito mais compacta e às vezes, assim, quase que um flash e trabalhar com uma não linearidade do pensamento também sem que isso seja, vamos dizer assim, enfim, eu acho que de uma forma que para mim está interessando muito, assim, que eu consigo fazer reflexões que vêm de lugares muito diferentes e ali na crônica vão se concatenando, assim, né, a crônica realmente é delicioso de fazer nesse sentido, porque eu também não consigo ter tempo de escrever todos esses ensaios, assim, que eu gostaria, então a crônica ajuda. A experiência na Dinamarca te marcou em termos de linguagem, em temas, enfim, em termos literários e artísticos, como é que tem sido a experiência de viver há dois anos? Você falou que mudou em 2009, né? A experiência de viver agora, de ter se erradicado, você contou que já tinha morado ainda há dez anos, mas agora, a experiência de ter se erradicado na Dinamarca teve algum impacto já perceptível no seu trabalho? Quer dizer, o Teodoro, o Teodoro, de certa maneira, é fruto disso, mas você pensa sobre o Dreyer na primeira vez, pelo que eu entendi. Mas agora, essa vivência recente, como é que ela se refletiu no seu trabalho? Acho que você está fora do seu país, da sua língua, eu estou aprendendo ainda, o dinamarquês é muito pobre, quer dizer, essa relação de deslocamento, de estar assim, isso é muito, é um desafio, isso acho que é muito interessante para a gente que escreve, é aflitivo, em vários momentos, mas é muito interessante porque muda a sua relação também com a sua própria língua, você fica realmente num equilíbrio muito mais instável e, para mim, acho que o efeito imediato, assim como eu te responderia, eu comecei a escrever um outro romance, depois de muitos anos sem realmente me sentir fisgada por alguma narrativa que fizesse sentido, então acho que isso já é um bom sinal de que pelo menos vai ter esse saldo entre as várias desestabilizações, mas acho que é um pouco isso, esse é um lugar interessante para escrever, talvez ele tenha outras dimensões não tão interessantes. Na sua crônica, você fala da Dinamarca nas suas crônicas? Olha, eu falo de questões de agora, mas muito de leituras, de contar, falo da pandemia, menciono o lugar onde eu estou, às vezes ele desencadeia também reflexões, a última, ela é toda desencadeada por uma visão de uns lírios da Páscoa, que aparecem aqui no começo da primavera, mas aí vão para vários lugares, é sobre a beleza, sobre uma frase do David Hockney também, que disse que ninguém vai nos roubar a primavera, apesar de que estão nos roubando tanta coisa, mas a primavera não. Então, às vezes, tem esse desencadeamento, eu moro perto de um cemitério que é muito interessante, até escrevi no ano passado algumas coisinhas sobre esse cemitério, com túmulos muito diferentes, interessante. Essas crônicas precisam ser assinantes do jornal ou dá para ler pela internet, ou é aberto? O PDF é aberto, posso mandar depois para vocês também o link, o PDF é aberto, gratuito, aí quem quiser pode assinar para receber impresso, ou acho que quem lê no Kindle aí também paga, mas o PDF deles fica no suplemento Pernambuco, agora eu não sei o endereço completo, mas deve ser www.suplemento.pernambuco.com.br. E aí todo mês, isso, o suplemento Pernambuco. Então... Como eu disse, eu sou leitor de ensaios, adoro o gênero, vou ter maior prazer, e além de gostar da sua literatura, então eu vou ler, vai ser um prazer. Laura, vamos respeitar aí também os fuso horário, já que você está aí na Dinamarca, já passamos mais de uma hora e quinze de conversa aqui, agradeço imensamente a sua participação aqui no Segundo as Intenções, a minha tentação, você morando na Dinamarca, é saber se aquela série Borgen, se você assistiu, se é sobre o presidente da Dinamarca, dá uma inveja danada de ver aquela primeira-ministra, com... É, não, todo mundo se apaixona com vocês aqui no Brasil. É, não, é verdade, é verdade. Bom, nós temos agora uma primeira-ministra aqui, não é aquela, mas temos uma primeira-ministra. Bom, é difícil resumir a Dinamarca, vamos dizer assim, mas não é, não é nenhuma, não é a Disneylândia que aparece, mas ali tem muita coisa interessante, eu acho, que no seriado. Agora, eu tenho uma amiga que é política do Parlamento Europeu, representando a Dinamarca, que ela diz, bom, claro, se você for jovem e linda, você vai ter uma carreira ótima na política dinamarquesa, caso contrário, esqueça. Bom, a primeira... Mas, enfim, então tem isso no Parlamento mesmo europeu, tem uma questão aí de preconceito etário dentro da política para as mulheres muito forte. Então, mas, enfim, mas não, é um país muito pequeno, muito diferente, é muito difícil comparar, tem problemas... Mas é interessante como é um país sendo pequeno, um país escandinavo, mas até por comparação com os outros países escandinavos, tem uma presença incrível, né, em todas as áreas, tem lá, o Lars von Trier no cinema, filosofia, o Kierkegaard, até no futebol, agora durante a Europa, com o Erickson lá, teve um problema cardíaco, felizmente sobreviveu e está bem, ótimo, né, mas, assim, é um país muito interessante, né, um país que está sempre, tem sempre, enfim, claro, não é a Disneylandia, como você falou, mas não é um paraíso, mas é um país notável, né, eu acho que deve ser uma experiência muito interessante. Então, vou deixar você curtir a sua experiência de dormir na dinâmica. Eu vou aproveitar para, antes de me despedir de você, só reiterar para quem nos assistiu aqui, agradecer a participação, algumas perguntas chegaram, mas você já tinha respondido, então, não precisei formular, perguntaram aqui qual era a editora do Teodoro Teodoro, eu já informei aqui pelo chat que era a Quilônio, só queria, então, antes de me despedir da Laura Herber, fazer o convite para as próximas edições do Segundo das Intenções, que acontece alternadamente na Biblioteca de São Paulo e na Biblioteca Parque Vila-Lobos, mas é transmitido pelos dois Facebooks, pelas duas bibliotecas, além de ser transmitido também pelos Facebook do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo, o CISEB, e também transmitido pelo Facebook do Literatura Brasileira no 21, que é um projeto em parceria da Unifesp e da SP Leituras, então, eu quero convidar a quem nos acompanhou aqui para assistir pelo Facebook da Biblioteca de São Paulo e nesses outros Facebooks, o encontro com a jornalista, biógrafa do Jorge Amado, José L. Aguiar, ex-curadora da Flip, no dia 9 de agosto. Será um encontro, então, com o José L. Aguiar, e ainda em agosto, no dia 23 de agosto, teremos um encontro com o romancista, escritor, Fernando Bonassi. Vai ser aqui no Facebook da Biblioteca do Parque Vila-Lobos, mas também nos outros Facebooks que eu mencionei anteriormente. Laura Herber, um grande prazer reencontrá-la, ainda que remotamente. Acho que foi uma conversa muito instigante, muito interessante para conhecer mais seu trabalho. Eu conheço uma parcela que não é pequena do seu trabalho, mas você tem um trabalho grande, apesar de ser tão jovem, você tem um trabalho grande, trabalha com várias vertentes, e foi muito legal conhecer um pouco mais desse seu trabalho. e eu convido também os nossos ouvintes aqui que tenham acesso ao acervo das duas bibliotecas, Parque Vila-Lobos e Biblioteca de São Paulo, que consultem os acervos, porque certamente há ali obras da Laura Herber, a quem eu agradeço e me despeço agora nesta noite de segunda-feira. Um grande abraço, Laura, muito obrigado. Tchau, obrigada a vocês, foi um prazer. Tchau,